E agora nós vamos falar sobre o SUV Prêmio da Volvo. Falou em Volvo, falou em segurança, falou em tecnologia, falou em carros de primeiríssima qualidade. Eu estou do lado de João Oliveira, diretor comercial da Volvo. João, era uma expectativa enorme para a gente receber esse carro. E agora o Brasil já tem XC90, XC60 e XC40. Finalmente a Volvo passa a oferecer o XC40 no Brasil. O menor SUV da marca, mas não por isso a gente pode dizer que ele é pequeno. Afinal, ele é entre os concorrentes diretos, o que tem maiores dimensões. E traz todas as características de um Volvo de segurança, de tecnologia, de conectividade. Que estão disponíveis nos irmãos maiores. Agora a gente finalmente tem em um veículo desse porte o XC40. Quando a gente fala de Volvo, a gente fala muito de tecnologia e de segurança. E esse é o único SUV desse segmento que tem o piloto semi-automático? Exatamente. A gente inaugura no segmento agora com o XC40 a condução semi-autônoma. Então o condutor do veículo até 130 km por hora, ele tem a possibilidade de ter assistência de direção, de aceleração e de frenagem. Não precisa mais de um carro na frente. Só tendo as faixas bem pintadas na rua ou o carro já pode fazer tudo por você. É uma excelente assistência, ajuda demais a aumentar a segurança no trânsito, reduzir acidentes. Se a gente lembrar que 95% dos acidentes são causados por falha humana, uma assistência dessa no veículo ajuda demais a melhorar a segurança. Mas João, também outra coisa interessantíssima é a motorização. Ele vem com praticamente a maior potência do segmento. Exatamente. A gente tem duas motorizações para esse veículo no Brasil. A primeira de 190 cavalos com câmbio de oito marchas. A segunda de 252 cavalos com tração integral e também câmbio de oito marchas. Se a gente considerar toda a oferta que existe concorrendo diretamente com o XC40 no segmento, esse é o veículo mais potente em um SUV desse porte no Brasil. Vamos falar um pouquinho agora sobre as três versões, que aliás, a de entrada não chega agora, só chega em julho, né? Que é a XC40 mesmo. A de entrada chega só em julho. Ela já está em fase de pré-venda, então as pessoas que desejarem ter esse carro já podem começar a reservar a partir de agora. E a partir de julho elas vão começar a receber os veículos. Os veículos que estão sendo entregues agora no Brasil em abril foram já pré-vendidos desde janeiro desse ano. As pessoas estavam esperando e agora começam a receber. É o T5 Momentum e o T5 R Design, com um visual mais esportivo. Vamos falar um pouquinho sobre condução de pilotagem dele, que é uma coisa gostosíssima. Nós rodamos aqui agora praticamente 200 quilômetros e deu para sentir. São cinco conduções de pilotagem? Exatamente. O veículo tem cinco modos de pilotagem que você pode personalizar. Quando você liga o carro, ele já fica automaticamente no modo comfort. É um modo que é para ter um bom balanço entre conforto, consumo de combustível, desempenho. Ele está bem balanceado para isso. Você pode colocar o modo Dynamic, que é muito interessante, porque nesse modo você tenta extrair o máximo possível de performance do veículo. Também existe o modo Eco, que é para privilegiar a economia e o consumo de combustível. A gente tem um modo que é o off-road, para te ajudar em manobras fora de estrada. Por exemplo, um aclive fora de estrada, um declive fora de estrada. E o último modo é o individual, onde você pode misturar o que você achou de melhor de cada um dos módulos e montar o seu modo preferido. Um carro que tem quatro anos de garantia. Vocês estão apostando que realmente ele tem tudo em termos de tecnologia. O que você, João Oliveira, diretor comercial, destaca para o consumidor mais ainda neste veículo? O que eu acho que dá para destacar mais ainda neste veículo é toda a estrutura de conectividade interna que o carro tem, as interfaces que você tem com o veículo para trocar as informações. Então, por exemplo, o painel de instrumentos é um painel de 12.3 polegadas, totalmente digital, totalmente personalizável, de acordo com o que você deseja ver no painel. E todos os comandos do carro, eles podem ser acessados através de um display central de 9 polegadas na vertical, touch screen. Foi uma coisa diferente. Na vertical. Todo mundo esperando tela horizontal, ele vem vertical. Exatamente. É algo que eu particularmente nunca entendi, porque toda indústria normalmente coloca as telas na horizontal. Isso não é muito intuitivo, principalmente quando você vai usar um GPS no veículo. Porque você está enxergando o mapa, como o mapa está deitado, você enxerga todas as ruas para o bairro, dentro, para os lados. E para onde você quer ir mesmo, você enxerga só uma rua para frente, né? Então, não tem muita lógica. Com os nossos veículos, telas na vertical, você enxerga com toda tranquilidade o seu caminho adiante. Para a gente encerrar, vocês falaram muito em termos de números. 2 mil veículos desses, vocês querem comercializar esse ano, mas nem bem ele chegou e vocês já venderam mil. Como é que está o mercado na Bahia? Qual é a expectativa que vocês têm para o Nordeste como um todo? Se vocês falarem, talvez aí crescer mais quatro concessionárias no país. Me dê uma ideia sobre o mercado baiano. O mercado baiano é muito importante para a Volvo, é fundamental. É um dos mercados onde a Volvo está há mais tempo presente no Nordeste. O povo baiano, a gente percebe que gosta muito da Volvo, se identifica muito com as características da marca, com o que a gente pensa como marca e é super importante a gente continuar promovendo no estado da Bahia uma experiência memorável para o nosso cliente. A gente tem agora, como vocês sabem, um novo concessionário na Bahia, o Grupo GNC. Acaba recentemente de abrir a GNC Suécia. São novas instalações que estão de acordo com o mais novo padrão mundial da marca e a gente assim consegue que o nosso cliente, entrando numa loja na Bahia, em qualquer outro lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, na Suécia, ele tenha a mesma experiência. Mesmo padrão de atendimento. E me diga uma coisa, mais novidades para a gente, para o mercado brasileiro, até o final do ano? Eu acho que vem coisa boa por aí. Sim, com certeza. Além do XC40, que é a grande estrela do primeiro semestre, a gente tem lançamentos muito importantes no segundo semestre. Duas coisas muito bacanas. Na linha XC60, a gente entra com duas motorizações novas. Motorização diesel D5, que é há bastante tempo esperada pelo mercado e finalmente vai chegar agora a partir de agosto. A gente também traz uma versão híbrida para esse veículo. Não existe SUV desse porte híbrido no Brasil. Então assim a gente complementa toda a oferta da gama XC60. Além disso, nós temos V60, a nossa perua, que vai ser relançada no segundo semestre e o S90, o nosso sedã médio, também estreia no Brasil no segundo semestre. Então muitas novidades e com certeza muitas coisas que vão ser do gosto dos baianos. Olha, eu acho que com isso a Volvo ganha mais alguns pontos e quem sabe mais mark share no mercado brasileiro. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri